Bom dia! Acordando agora, ainda meio amassado, né? Eu não dei um feedback ontem do jantar, né? Bom o camarão no abacaxi, um pedacinho de abacaxi assim no molho assim gostoso, né? Porém, porém, eu tomei uma invertida no estômago, né? Não caiu legal, não fez muito bem não, foi rápido até. Eu pedi uma água de coco para acompanhar, a água de coco veio quente, aí eu pedi para ele colocar num copo com gelo, não fica bom água de coco com gelo, no final da história fica parecendo água. Depois eu dei uma circulada aí na cidade e fiz alguns videozinhos para vocês verem como é que é a noite, porque Jericoacoara tem todo um ambiente, todo um clima assim, a noite que muda durante o dia, né? É difícil de explicar assim, é uma mistura de meio que de Santo Tomé das Letras, meio que com... tem uma mística que fica no ar, decorado com as luzes acesas, assim, não tem iluminação de rua, é só as luzes dos locais que você tá. Espero que vocês gostem. E hoje eu vou para a Lagoa do Paraíso. Daqui a pouco tamo lá. E hoje eu vou para a Lagoa do para a Lagoa do E hoje eu vou para o Agora eu vou te falar que é divertido né, que você entra nos areião e você sente que ela vai atolar e você fala ai fodeu, ai você sente o bloqueio dos dois diferencial ativando e ai ela começa a sair do lugar, porque tecnologia é essencial, se bem que eu não tinha na outra e a outra era bruta, ela ia também, tinha só bloqueio na traseira. Obrigado. Bom, pelo GPS não é aqui ainda, é mais ali na frente. Então, eu convido todo mundo passar e até mais. Tchau. 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 Obrigado. 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 O tamanho da minha cabeça. O tamanho da minha cabeça. Não é pra não, hein? Acabou o Lagoa do Paraíso, hein? Agora eu vou voltar a Jericoacoara pra pegar a praia e sentir camucinho que corta aí uns... A porta acho que uns 60, 80 km de estrada. De asfalto. E é bem mais divertido ir pela areia, né? Vocês vão ver. Vou fazer um vídeo. Eu tomei lá naquela barraca que eu tava, mas os preços eram preços para turistas. Não falei nada. afinal das contas eu acabei jogando no GPS do Mineiro. Joguei no GPS e... achei que não valia a pena ir pela praia porque ia demorar mais, ia ter que pagar balsa. E indo pela estrada eu chego por volta de 6 horas lá em Barreirinhas. Aí eu procuro um lugar pra ficar, descanso, é melhor, né? E aí como eu não almocei lá, eu falei assim, ah, vou comer... Vou comer na estrada. Aí eu tenho esse kit aqui, assim, ó. Não sei se vocês... não sei se vai dar pra ver. Falada de atum. É... atum com batata. Vale bastante a pena, eu acho. Assim, é mais caro do que uma... do que uma latinha de atum. Mas vem com batatinha, gostoso, né? E eu acho que vale uma... vale por uma refeição. Se um dia tiver um ataque zumbi na terra, igual Walking Dead, eu quero ter um monte desses daqui guardados, porque vale até 2021, né? E aí a gente se vira, né? E aí a gente... Eu tô conversando via WhatsApp com o Carlos Queimada. Ele foi um guia que fez um passeio muito bacana comigo em... em 2012, quando eu tive umas lençóis. Só que é ruim que eu tô sem sinal de celular aqui, né? Ele falou que ele tá indo pra... pra tribo dele lá, queimada. Que é no meio dos lençóis, hoje. Eu já mandei uma mensagem pra ele me esperar que eu quero ir junto, né? Porque... aí dá pra dormir dentro... do parque do... dos lençóis maranhenses. É um passeio legal também, né? Ele falou que dava pra fazer, mas eu teria que esperar ele voltar. E ele só volta acho que daqui quatro dias. Ele tá indo hoje pra lá. Não sei, eu mandei uma mensagem pra ele, vamos esperar. Eu vou... Se desse certo, ou se ele me mandasse a... a coordenada, acho que eu tentava chegar lá naquela tribo dele lá. Vamos ver... vamos ter que dar esse... esse boleto. vamos ver... vamos ver... наверное... eu... ii- eu eu você eu eu